Olá pessoal, mais uma mentoria da produtividade. Hoje nós estamos aqui no Consórcio Gazin, onde o time do Consórcio e Paranatec todos os anos colocam aqui os seus sonhos no painel da meta. Nós estamos falando de meta e produtividade, né? E aqui, olha, todo o time do Consórcio Paranatec no início desse ano já colocou ali as metas que eles tinham para esse ano. E hoje nós vamos ouvir a história da Renata. Ela tinha a meta estipulada para o ano de 2020 e conseguiu alcançar essa meta. Vamos saber como é que a Renata conseguiu alcançar o objetivo dela ouvindo a história da Renata. Olá, meu nome é Renata, sou analista de crédito do Consórcio Gazin, há 5 anos e 8 meses, sou casada, tenho um filho de 15 anos. Hoje eu vou contar um pouco da minha história, que é a realização de um sonho, que no caso, esse painel aqui que a gente tem todos os anos. Todo janeiro a gente coloca o nosso sonho e todo janeiro a gente também, o sonho anterior a gente fala se realizou ou não. Então, esse é o quarto ano que eu participo. Nos outros anos foram metas mais relacionadas à família, realizei os outros três. E esse ano eu coloquei um sonho que era um sonho que eu sempre tive desde criança, que era ter um ensino superior, independente qual seria ele, mas eu precisava fazer. Então, assim, eu morava em outro estado, no Mato Grosso, e eu resolvi vir embora. E muita gente me perguntava por que eu iria vir embora. E eu sempre falava que eu vinha para estudar. E, porque assim, muita gente questiona a gente, fala assim, ah, mas por que que vai embora? Aqui está tão bem. Então eu vim. Vim para o consórcio em 2015, entrei no consórcio. Quando eu perguntava para as pessoas quem tinha ensino superior, qual faculdade, parecia que todo mundo tinha uma faculdade. Então aquilo era um sonho que eu tinha que realizar. Só que não era o meu momento ainda. Comecei, quando foi em 2017, se passaram ali dois anos, e eu sempre, nunca deixei meu sonho de lado. Fui mãe muito cedo, fui mãe aos 16 anos. Então eu tive que parar meus estudos ali, de uma pausa, mas eu nunca esqueci que era importante para mim estudar e que eu tinha que voltar, e que eu ia realizar esse sonho. Então em 2015, entrei na Gazin, fiquei por dois anos na análise de crédito. Quando foi em 2017, em abril ou maio, não me lembro muito bem, recebemos um e-mail do Gestão de Pessoas, onde a Gazin ia trazer uma faculdade para dentro da Gazin, que era a UniFCV, que é a Cidade Verde de Maringá. Era um curso de Gestão de Produção Industrial. No início eu nem sabia para que que era o curso, mas eu falei, vou fundo. Então ele me tocou naquele momento, e ao mesmo tempo eu tinha, na época eu tinha uma líder, que eu fui até na mesa dela, e comentei com ela, ela falou, Renata, é o seu sonho, abraça, porque é o que você sempre quis. Então ali eu fiz, liguei, na verdade, antes de fazer a inscrição, liguei para o meu primo, que trabalha em um outro setor, e falei para ele do e-mail, ele falou assim, vi o e-mail, ele falou assim, e pega, é a tua oportunidade. Porque eu pensava muito, ter que ir para o Moarama, sair, e aqui não, eu ia estudar aqui dentro. Então eu fiz a minha inscrição, quietinha ali, não comentei com ninguém. Chegou o dia do vestibular, fiz o vestibular. O momento assim, era aquela, eu fiquei vários anos fora da escola, 10 anos ou mais, então era muita turma jovem fazendo o vestibular. Era o pessoal, assim, que estava saindo do ensino médio, e eu com um pouco de receio de não passar. Mas graças a Deus eu passei, então quando eu passei, falei, agora é a hora de eu contar. Então eu contei para a minha família, que eu tinha passado no vestibular. Minha mãe, minhas irmãs ficaram, vibrou comigo, só que assim, é que nem eu falo, nem sempre as pessoas vibram com você, não por não querer, mas assim, talvez um receio. Aí quando eu contei para o meu esposo, ele falou assim, mas como assim, como vai ser isso? E na época a gente estava um pouco apertado financeiramente também. Aí eu expliquei para ele, e aí meu filho escutou e perguntou para mim, falou, mamãe, o que você vai fazer? Aí eu falei, que eu tinha passado no vestibular. Ele ficou tão feliz, ele falou assim, nossa, eu posso até contar para os meus amigos agora, que a minha mãe vai estudar. Então isso me fortaleceu, e naquele momento eu vi que independente de quem estava contra ou a favor, eu iria fazer, era meu sonho que estava ali. Então assim, teve o primeiro dia de aula, a Sônia falou sobre os incentivos, que no caso eu entrei num incentivo universitário, e também consegui o segundo incentivo, porque era 50% que a Gazin pagava de início, e se a gente tirasse notas acima de 8 nos semestres, a gente ganhava 100%. Então para mim, assim, a minha meta não era 7 a meta da faculdade, era 8. Então eu me desdobrava, eu fazia meus trabalhos, eu corria atrás, para mim conseguir tirar 100. Para mim eu tinha que tirar 100% ali. E quando foi o primeiro dia de aula, numa sexta-feira, a gente fala, mulher tem serviço de casa, então é sexta-feira mais complicada. Eu cheguei em casa, depois das 6, saí do trabalho, para me arrumar para ir para a faculdade, meu marido chega às 5h18, ele trabalha na indústria, e ele estava limpando a casa. Então eu perguntei, falei, mas você vai limpar a casa para mim? Ele falou assim, sim, vou te ajudar, você vai conseguir, é teu sonho. Então assim, toda sexta-feira ele me levava e me buscava na faculdade, me incentivava mesmo a continuar. Trabalhos de faculdade, às vezes eu tinha dificuldade, aulas de cálculo, que era bastante, ele sentava comigo, ele me ajudava a fazer os trabalhos. Então assim, aquilo me incentivava muito. A minha família foi fundamental, como a Gazin. Porque na Gazin, tanto eu entrei nesse incentivo que ela trouxe a faculdade para dentro da Gazin, quanto eu consegui, de 3 anos de faculdade, 2 anos eu consegui 100%. Então a Gazin me proporcionou isso e um sonho que eu tinha e eu consegui realizar. Então assim, eu sempre falo que tem um sonho, por mais pequeno que seja, corra atrás. Independente do que, qual o tamanho do seu sonho? Não desista, não importa se você tem alguém do seu lado ou você não tem. Eu tenho um painel dos sonhos todo ano, que sempre quando eu estava aqui, sentadinha ali, eu olhava e falava assim, é minha meta, eu preciso realizar. Então assim, se você não tem isso, escreve num papel, olha todos os dias, te incentiva. Então pra mim assim, foi extremamente importante eu estar na empresa, a empresa me ajudar a eu crescer. E também com isso, foi muito importante que veio uma... Eu sou da análise de crédito, da Gazin aos 5 anos, porém surgiu uma vaga de analista de crédito do imóvel, no início do ano. E aí teve os critérios pra ser escolhida. E eu fui escolhida, num caso assim, eu penso assim, que eu fui promovida a essa função de extrema importância pra empresa, confiaram em mim e eu perguntei ao meu líder. Por quê? Como que foi a seleção? Por que que eu fui escolhida? E ele me falou que é uma das escolhas, por ter me escolhido, era o comprometimento de estudar e de continuar estudando, que eu tinha interesse. Que das três pessoas que estavam pra vaga, eu era a única que estava estudando e que queria continuar. Então assim, essa foi a minha história com o painel dos sonhos. Ano que vem, quero de novo colocar em janeiro, contar a minha história e colocar novamente. E eu tenho um outro sonho, que é outra faculdade. Quem sabe aí é mais incentivo, a gente vai buscar, vai correr atrás. Se você não conseguiu, na primeiro ano, tenta o segundo. Que é o mesmo que eu tive, que é a oportunidade, todo mundo tem. A Gazinha abre a oportunidade pra todos. Então assim, esse foi o meu sonho que eu realizei desde criança. E fica pra vocês aí, que espero que cada um realize o seu e que você faça um painel dos sonhos pra vocês também. E aí